Seja bem-vindo ao Alto Nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. Mas o que eu falo com relação à atividade física, quando você perguntou a atividade física é muito importante, ela é extremamente importante a ponto de ser hoje a primeira conduta, a sociedade brasileira de psiquiatria, por exemplo, porque ele está falando aqui da parte da estética corporal, da forma, mas a psiquiatria hoje indica a atividade física como uma forma de reduzir sintomas ansiosos e depressivos, por exemplo, e a ciência está aí para provar que isso já é um corpo de evidência científica que aponta para esse lugar. Então a atividade física deveria ser indicação e prescrição de todo e qualquer profissional da saúde que em algum momento da vida passou por qualquer faculdade de saúde porque está mais do que claro o quanto ela é importante. O grande problema de tudo isso. Também tem pesquisas que mostram que menos de 50% dos profissionais da saúde se exercem, fazem atividade física. Então os estudos mostravam o quê? Quem são os profissionais que ao receberem um paciente promovem atividade física e indicam os que fazem principalmente. Fizeram estudos científicos a respeito disso. Quem são as pessoas que falam? Hoje existe uma corrente muito forte falando sobre a necessidade de todo profissional da saúde promover atividade física. Mas a gente também se depara aí com outras questões e aí coloco aqui uma pontuação. Quando eu fui para hospital, por exemplo, trabalhar na nutrição hospitalar, eu cheguei lá, comecei a conversar com as nutricionistas, cara, elas entravam 5 horas da tarde, saíam 7 horas da noite, trabalhavam 6 dias da semana. Você vai falar o quê? Vamos fazer o seguinte? Não durma, porque atividade física é muito importante. Dormir também. Dormir também. Dormir também, né? Então assim, tem muita coisa que precisa ser revista. A gente precisa ter essa atividade física como um direito, sabe? Todo mundo tem o direito de parar uma hora e fazer atividade física no dia. Claro que vai ter pessoa que vai colocar outra coisa no lugar. Mas daí já é um problema dela, né? Mas eu acho que precisa. As pessoas precisam começar a olhar atividade física como beber água, tomar banho, escovar o dente, fazer atividade física para viver. E aí a gente entra naquilo que você quer tocar, das pessoas que não fazem atividade física. E aí o que é importante? O mesmo algoritmo funciona. Identidade, propósito, função e recorrência. A identidade ainda não existe, Malu. Então o que você tem que trabalhar nessa pessoa? O que é o propósito, principalmente. E quando você vai abordar função, você não pode atrapalhar a recorrência. Vou te dar um exemplo disso. O sujeito chega todo empolgado, que é onde o nosso papo começou. E aí ele se matricula na musculação, no ciclismo noturno, no taekwondo, no gama, e jogar futebol, pimbolim de madrugada. É cinco coisas ao mesmo tempo. Aí se eu nadar, que horas? Você vai nadar se você comprar um colchão de água. Aí você nada nele. A pessoa faz isso. Você vai prejudicar a função. Você vai matar a recorrência. Sim. Ou então ele vai chegar na academia e querer treinar tudo. As pessoas desistem. Elas até começam. O sócio do Bruno, o Tiago, ele é exatamente essa pessoa. E eu sempre chego pra ele, Tiago, eu vou te dizer, toda vez eu chego, isso está errado. O que ele faz? Ele assume todos os compromissos de saúde ao mesmo tempo. E aí ele faz por 20 dias. E depois nunca mais ele faz nada. Aí ele tá sempre correndo atrás, né? E eu falo, não, não é assim. Fala que você vai fazer três dias por semana só. Começa desse jeito. E quando corre atrás da segunda vez, corre pior do que da primeira. Exato. Né? Porque é pior você ficar levando seu corpo ao ir e vir. Eu tô falando isso porque ele já falou isso sentado aqui. Sim. Então eu posso falar. Ó, o Tiago, ela falou que ia te expor no começo do podcast. Mentira. Tem cortes disso. Mas é, outro dia o Eduardo. E vocês viram, dá pra ver nitidamente que o Eduardo malha. Tô vendo. E aí o pessoal tava zoando num grupo que a gente tem interno. Do pessoal que faz a monitoria do Viver de Renda do meu curso. E aí o Daniel mandou, não, vou fazer aqui 60 dias de treinos seguidos. E o Eduardo falou, cara, não é 60 dias de treinos seguidos, né? Esse tiro de intensidade. São 10 anos com recorrência. Exatamente. Aí você constrói um bom físico, mantém. 10 anos de constância, perfeito. A alimentação, por isso que você fala. Quando você falou, tô fazendo minha poupança. Warren Buffett, eu falei isso sobre investimento? Você tá fazendo mesmo. É, basicamente mesmo raciocínio. Warren Buffett fala, todo investimento a longo prazo é bom. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma